E aí, gatinha, tudo bem? Cristiano mandou te pedir desculpa. Pediu pra eu te levar lá pra onde ele tá. E onde ele tá? Tá num bar aqui perto. Fiz pra eu te levar lá. Ai, graças a Deus. Já tava dormente, tanto esperado. Ainda bem que ele apareceu, não tem nem mais um tostão furado. Não sei, incrível. Eu pago o ônibus. Vamos nessa? Vamos lá, espera ali. Espera ali fora. Espera aí, espera um instantinho aí. Foninha, vou embrenhar essa matuta na cidade. Eu duvido que ela encontre o caminho de volta. Coitado, hein? Quando o Cristiano chegar, tu fala que eu quebrei esse cigarro. Tá me devendo essa também. Tchau. Tchau. Simone ainda não voltou? Pipoca, tu não pensa noutra coisa? Não. Oi. Senta aí, relaxa. O Cristiano deve estar pintando no pedaço. Tá, obrigada, irmão. Ih, eu nem falei quem é que eu sou, né? Eu só... Aí eu não vou contar pro senhor, não. Senão o senhor vai contar pro Cristiano. E eu queria fazer uma surpresa. É isso aí. Quando ele chegar, tu conta pra nós dois. Ó o seguinte, eu vou ter que me mandar que minha patroa tá me esperando, tá? Tá, mas fica fria que eu vou ali e já volto. Obrigada pela ajuda. Tô louca pro Cristiano chegar. Eita vergenzinha desgramada de ruim, moço. Tu veio de muito longe? De duas barras. Duas barras? Imagina se fosse três, né? Seguinte, tô puxando meu carro, morô? Fica fria, Cristiano não vai aparecer rapidinho. Aí, meu irmão, me dá uma cervejinha aqui pra moça. Tchau, até fora. Tchau, moço. Qual é, hein? Quem é a caipira? Outro assistente sentimental, é? Fica fria. Isso aí é a gara do Cristiano. Tô ajudando meu irmão. Qual é? Quer que eu dê um jeito nela? Fica fria. Fica fria, senão eu te dou um tapa na orelha aqui dentro desse boteco, hein? Quando o Cristiano chegar, a gente avisa que a mulher tá aí pra ele se sartar fora. Arrumei outro figurão. Legal. Se tu continuar assim, vou te promover a gerente. Bora. Vai. Moço, dá mais uma cerveja? Ai, você tá aí. Olha, eu tô precisando dar um pulo em casa, que meu marido não telefonou. E eu tô meio preocupada. Você fica com ela? Eu sim. Obrigada. E aí, eu tô meio preocupada. E aí, eu tô meio preocupada. O que foi, meu bem? Malu, corre. Corre. Deixa pra lá. Não, meu amor. Conta. O que aconteceu? Pois é. É que... Aquela loucura toda, eu tive que botar o dedo na garganta mesmo e foi aquela água, né, aquela... Teve... Que horror! Você vai desculpar, eu não sabia que a senhora... Por favor, não conta mais nada, não. Por favor.